Foi uma grande do Alteirosa Esporte aqui na Zona Mista do Cruzeiro no último jogo, Serginho. Ô Braia, bom demais sair de vitória, né? Com certeza. Nesse primeiro jogo, esse grupo que jogou, a gente ia sentir um pouco de desgaste. No finalzinho pesou a perna ali, mas nada melhor que os três pontos que é importante pra gente dar sequência no campeonato. Agora uma coisa que eu observei, Braia, é que o Mano, mesmo com a vitória, ele fica bem estressado, né? E ele até te chamou ali individualmente no momento do jogo, deu uma bronca, dá pra falar o que é? Eu acho que foi uma bola que eu fui escorar e perdi no primeiro tempo. Mas é do jogo, não faz parte. A gente fala que a gente tem um elenco forte, então nada melhor de mostrar dentro de campo. É isso aí, tá aí, Braia. Confie nesse garoto, viu? Confie nele. Jogou melhor domingo e vai aperfeiçoando aí. E ó, são muitos jogos, viu Braia? Você vai jogar. O Cruzeiro agora, gente, nós já temos quinta-feira contra o Chapecoense, depois sábado contra o Tupi. Na outra semana estreamos contra o Volta Redonda na Copa do Brasil. Então são três jogos aí, eu quero ver o que o Mano vai fazer. Vai ter que rodar bem o time.